Música Então, esse é o verdadeiro MTB ou você está querendo motão? Esse é o verdadeiro motão bike, nós vamos que aqui não tem Nutella Aqui é, quanto pior, melhor Aqui que separa os homens dos meninos, né velho? Aqui que separa Música 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 Bom dia, senhores Bom dia A palavra do Senhor diz assim, uma coisa bem, que cala no nosso coração rápido E traz uma realidade muito legal Diz assim, este é o dia que o Senhor fez Por isso nós estamos alegres Essa seria uma condição única É uma condição única Para estarmos alegres Hoje é o dia que o Senhor fez Isso seria mais do que o suficiente Mas Ele tem feito muito mais Deus tem nos dado a oportunidade de colocar em prática a máquina mais perfeita E não se trata da sua especializada, da sua escote, da sua sense Mas se trata do seu corpo Não se trata de uma relação, de uma eagle Não se trata de uma cid Não se trata de uma fox Na sua, de meio quilo, na suspensão Mas se trata de um corpo De uma saúde Que muitos, mas muitos, certamente muitos Estariam, trocariam milhões Trocariam suas fortunas para estarem nos seus lugares Steve Jobs morreu aos 55 anos Dono de uma fortuna, imagino, incalculável Mas por um ano de vida, certamente, ele daria toda a sua fortuna E aí — Certo de um plano — Tchau. 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 To죠 bacana, bem organizado... Tá legal. Tá no padrão, top mesmo. Top mesmo... Top! E valeu a pena ter participado. Ai, ai, ai. Eu não faço as tampocas. Só o tratamento facial. Me perdi. Leandro, eu me perdi. Você acredita? Você que veio fazer... Consegui me perdi. Me consegui. Tá registrado isso pra você nunca mais esquecer. Qual que foi a maior dificuldade? Barro? Eu perdi na mão. Eu adoro lama. Tô acostumada a matar barro. Maravilhoso o percurso, do jeito que os MTB adoram. Tirando as pastilhas de freio. Vamos gastar um pouco. A receita está maravilhosa. Acabou. E aí? Foi top. Valeu. Eu adoro. E dentro? Música Swe movements... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.